Já soltei o meu cavalo, já deixei a plantação. Eu já fui até soldado. Hoje, muito mais amado, sou chofer de caminhão. Essa é a estrofe da música Ventania, que Geraldo André compôs nos primeiros anos da ditadura militar. O fruto da terra está entrando em sua casa. Vendo o coco da Guariroba, a chuvinha de novembro amadurece a Gaviroba. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado. É só sair e encher as mãos de pitanga. Tengo a terra lá no mato, no brazinho tem gal. No campo tem Corriola, Murici e Araçá. Temos pés de marmelada, depois que passa Vinguela. Subindo pro Serradinho, Mangaba e Mamacadela. Amanda Boy, você já conhecia esse bosque aqui do Memorial do Cerrado? Não, primeira vez, primeira vez. Pois é, até antecipando a música que você vai cantar, que é a majestade do Sabiá, né? Eu achei interessante a gente conversar aqui no bosque, porque aqui é também um recanto dos sabiás. Incrível. E o Sabiá está para voltar a cantar assim, intermitentemente, né? Então, eu gosto muito desses ambientes, principalmente de falar de Sabiá, porque meu avô falava muito, né? Contava muitas histórias para mim de Sabiá. Você sabe por que o Sabiá canta antes das chuvas? Então, eu ouvi dizer que é para chamar a chuva, é verdade? Pois é, isso é uma lenda. É até bonito, né? Essa coisa que é para chamar a chuva. Sim. Mas não é. Na verdade, os estudiosos mostram que o Sabiá canta próximo das chuvas, porque ele canta para atrair a fêmea. É a ocasião do acasalamento. Agora, por que um pouquinho antes das chuvas? Porque ele reproduz na época da chuva. Ele precisa do chão molhado, né? Para fazer o ninho, o ninho é construído de fibras, né? De capim, com barro. Certo. E também as minhoquinhas que começam a brotar no chão molhado. Oh, que gracinha, né? Que vão alimentar os filhotes, né? Que precisam de proteína. Agora, você sabe que tem um estudioso, ele já até faleceu, né? Saudoso Helmut Sik. Era alemão, esteve no Brasil há muito tempo pesquisando a nossa árvore fauna, né? E ele conseguiu descobrir aqui mais de 12, parece que 12 ou 13 variedades de Sabiá. Caramba! Nós temos muita coisa. Demais. Temos o Sabiá Poca, Sabiá Una, Sabiá Peito Roxo, Sabiá Laranjeira, Sabiá Bico de Osso, né? Tem o Sabiá do Campo, que muita gente chama de Sabiá do Campo, ou chama de Jarro também, né? Ele fica mais no campo. E o canto muda? O canto muda. Caramba! É. E é interessante, eu já vi até no exterior, Sabiás diferentes. Mas o canto assim muda, mas é parecido. É aquele canto flauteado, né? Lembra, né? Lembra, né? Tem Sabiás assim que eles cantam seguidamente, né? E ali tem a impressão que, como a natureza mostra isso, né? É pra ver o que atrai a fêmea, né? Aquele que canta melhor a fêmea naturalmente. Deus é perfeito mesmo, né? É perfeito, né? Bom, depois dessa conversa toda sobre Sabiá, vamos falar um pouquinho. Esse aqui é um CD que você lançou há algum tempo, né? Isso, já tem um tempinho. Aqui é um DVD com clipes, né? Que você tem. Todos os clipes até hoje que eu já lancei. Especialmente pra você também, pra sua produção. Ah, muito obrigado. E tá preparando agora uma próxima produção, né? Isso, já estamos preparando aí um DVD com a sonoridade mais acústica também. Sei. Remetendo também a primeira sonoridade sertaneja, né? Que é voz, violão, sanfona, com músicas com papo mais atual também. Amanda, e quem vai te acompanhar em Majestade ou Sabiá? Na sanfona, Gabriel Gomes e no violão, Richelle Batista. Vamos lá. Música Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho, eu quero uma rede preguiçosa pra deitar. E em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a Majestade ou Sabiá. A Majestade ou Sabiá. Tô indo agora, tomar banho de cascatas, quero adrentar das matas, onde Oxócio é o Deus. Aqui eu vejo plantas, aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagens, defumando o corpo meu. Tô indo agora pra um lugar todinho, eu quero uma rede preguiçosa pra deitar. E em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a Majestade ou Sabiá. A Majestade ou Sabiá. Essa viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois esse mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho, eu quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardas, cantando para a Majestade ou Sabiá. A Majestade ou Sabiá. Costeletas de Caranha e o Pio de Fiorda ensina pra gente o passo a passo desse prato muito apreciado. Daqui a pouco, na nossa cozinha. Arara apanhou piqui, não sabe se comeu ou não. Debaixo do piquizeiro tem muito piqui no chão. Eu me lembrei dessa quadrinha que aprendi ainda na infância, na fazenda da minha bisavó, que via sempre uma pessoa cantando. Não lembro da música toda, claro. Mas guardei bem essa quadrinha, porque eu acho que ela é muito oportuna nesse momento que apresenta a vocês um grupo de chorinho, absolutamente adaptado ao cerrado, que se chama Roendo Piqui. Zé Mauro, tudo bem? Tudo jóia. O Hamilton, uma satisfação muito grande voltar aqui no programa. Eu já estive aqui algumas vezes tocando choro. Muito bem, Zé Mauro. Prazer nosso receber vocês aqui. E gostaria que você apresentasse, embora eu conheça todos, todos já passaram por aqui. Felizmente nos deram a honra, os componentes do grupo Roendo Piqui. O grupo Roendo Piqui é um grupo que já milita aqui no estado há uns 3, 4 anos. Quem deu o nome ao grupo não foi nenhum de nós. Foi o Ivan do Cavaquinho, o Ivan Gasparzinho. É um bom cavo-raquinista, você deve até conhecê-lo. Ele já deve ter tocado aqui. Mas nós temos aqui o professor Oscar Wilde, o Gilson Dumpandeiro, o Coronel Ademar e o Roberto. Queria até interromper e mandar um abraço para um amigo comum nosso, do Coronel Ademar e meu. O Coronel Ademar eu conheço há muitos anos, né? Eu era menino e acho que ele também. Para o nosso amigo Agnaldo Denizac, que certamente está nos assistindo. Um abraço, doutor Agnaldo. Falando da música, nós já com esse nome, Roendo Piqui, que é bem característico aqui do Cerrado, da nossa fronteira agrícola, né? Grande do Brasil. E nós escolhemos também uma música do Cerrado, né? Uma música de Pirinópolis, muito conhecida no cenário nacional, que é Hora Veja. E o compositor é um compositor de Pirinópolis chamado Tunico do Padre. Vamos então a essa bela música do Tunico do Padre, esse chorinho, né? Hora Veja, com o grupo Roendo Piqui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Não, não é caro não Não, não é caro não Cabe no bolso Pois é, então gente Contratar esses meninos que são talentosos Obrigado Mas eu quero provar isso Provar não, já está mais do que provado Mas vamos demonstrar isso Eles cantando aqui pra gente Vamos lá Muito bem, falamos dos shows Agora, música na conversa Vamos fazer uma moda chamada Lenda Letra de Francisco Ramos E nossa melodia Uma música que fala da natureza romântica Muito bonita Lenda Vamos acompanhar Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E toda a história E toda a história E toda a história Fazenda toda noite de luar Quem sabe os anjos jamais partiriam E os poetas escreveriam somente sobre o dom de amar Sonhei com um anjo colhendo gotas de orvalho Como se fossem diamantes espalhados Seus olhos declamavam os mais lindos poemas Sobre as flores de açucene a rosa do meu bem querer Seu sorriso tinha endereço da felicidade E a calmaria de uma tarde se aninhando no sertão Mas eram anjos e anjos sempre vão embora E todo poeta chora no final de uma ilusão Se toda história triste fosse uma lenda E toda cidade fazenda toda noite de luar Quem sabe os anjos jamais partiriam E os poetas escreveriam somente sobre o dom de amar E agora, o que vocês cantam? Vamos fazer um grande sucesso de Iri de Irineu, cachorro amigo Pois é, no dizer popular, é melhor ter um cachorro amigo, né? Do que um amigo cachorro E ter um cachorro amigo E uma namorada bonita é a melhor coisa que tem Olha, isso vocês é quem sabe Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda Onde fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Juramos de nos casar E um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lidar com gado Meu serviço era campeiro O cachorro policial Eu tinha por companheiro Que na hora do perigo O cão chegava primeiro Pedi ela em casamento O velho disse que sim O dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Morar em casa bonita Dá na frente um lindo jardim E ter a mulher mais linda Pra viver junto de mim Um dia a mulher me disse Escute o que eu digo agora Não quero mais um cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar na correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Porque a água me afogou Estava quase morrendo Estava quase morrendo O cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas foi ele quem salvou Me daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz E com alegria eu digo Eu tenho a mulher amada E também um cachorro amigo Costeletas de Caranha E o Pidio Fiorda ensina pra gente O passo a passo desse prato Muito apreciado Daqui a pouco na nossa cozinha Já faz alguns anos Que o Pidio Fiorda ensinou aqui Na cozinha do Força da Terra Como se prepara uma costeleta de caranha Como é um prato muito especial E por estar nos aproximando Da temporada do Araguaia Nós pedimos E ele atendeu Porque ele é um especialista Em peixes do nosso belo Rio Que viesse aqui De novo na Cozinha do Frutos Pra ensinar essa receita Bom dia, Pidio Bom dia É um prazer estar aqui novamente O prazer é sempre nosso Porque quando ele vem Tem sempre uma coisa boa Pra mostrar, né Pidio? Verdade Ele andou sumido Cheio de atividades Tem restaurante E agora também tem uma barraca Com produtos Sim, na feira gastronômica Lá do Parque Flamboyant Especialista em caranha Bom, mas me fala aqui uma coisa A costeleta de caranha Não tem muito segredo não, né Pidio? Tem algum Simples, rápida E fascina É, tem algumas informações Importantes na hora de preparar E a gente começa então Indicando quais são os ingredientes Que você precisa Pra fazer essa receita O que a gente vai precisar? Bom, primeiro a caranha Uma peça Na faixa de 2,3 kg Para dar o padrão das costeletas Tempero completo A gosto Uma mistura De 100 gramas De farinha de trigo E 100 gramas De amido de milho Molho verde De ervas Pra acompanhar Depois de frita Folhas de alface Para ornamentar o prato principal Vou utilizar uma faca Bem afiada E agora conta pra gente Como é que se... E uma tesoura Pra retirar a costela Sim, pra uma tesoura Essa tesoura de jardim mesmo Que é bem reforçada Ah, tá Então eu vou tirar a costela Eu pego a metade da caranha Venho bem na junta Aí o que que eu venho? Eu venho com a tesoura Pra cortar o osso principal Certo Pronto Já tirou a cabeça Aqui eu uso Pro pirão e pro caldo Eu vou tirar O espinhaço É Olha aqui como é que eu já Eu tirei Agora eu vou usar a faca Gente, presta atenção Olha Os pontos certinhos Em que ele faz Esse corte É bom saber disso, né Eu pego? Exatamente Aí você faz assim, olha A gente apara aqui E tira o rabo dela também Né? Ah, vai junto ali tudo Vai Olha aí, gente Quando você sabe o ponto certinho De cortar Fica bem mais fácil Já sai o espinhaço inteirinho Todinho aqui Muito bom Agora Aqui Eu ainda faço Essa parte E eu tiro aqui Essa Outra parte Onde tem um espinho Que não utiliza mais Sim, é um espinho bem fininho É Olha isso Aliás, espinhas Espinhas Agora Eu vou separar a costela Do filé Olha bem Ponto certinho Na verdade Se você prestar atenção Você vai ver que ele tem a marca Exato, a marca Né? Entendi Olha Sai todinho, né? Sai Essa parte aqui É onde a flor usa Para fazer A casquinha O disco Olha que carne bonita Bom A gente dá mais Uma limpada Isso depois A gente ainda vai Para a torneira Para limpar Toda a parte E eu vou começar Cortar Para fazer as costeletas Olha aí Elas tem mais ou menos Um centímetro Um centímetro e meio Um centímetro e meio Agora aqui Nas costeletas Exatamente Tem uma Uma costela Então o que você faz Você vem no meio dela E corta E é fácil Porque tem uns riscos Ela fica aparecendo Como se fosse um carrezinho Tá vendo? É verdade Bom E agora? Agora nós vamos fazer o tempero Né? Sim Tempero Você faz em cima mesmo? Aqui mesmo Tudo Olha É um tempero completo Cada um faz um tempero Que esse aqui É um tempero Que eu preparo Né? Tá Mas você coloca o que? Alho Pimenta de cheiro Sal Pimenta de cheiro Um pouquinho de aginomoto Então aqui Olha Já tá temperada Temperada Imediatamente Você vem com Aquela mistura Que você De amido de milho E farinha de trigo Você E o que que tem De melhor Quando você faz isso Quando você mistura Os dois ingredientes É porque o amido Ele dá a crocância No peixe Não pode empanar Ele é só Você só pulveriza Só dá uma enfariadinha Rápida ali A gente vê que Ela fica bem fininha Né? A camadinha Bem Agora ela vai pra geladeira Que eu te falei Ela gruda Certo Ela gruda 20 minutos Já tem Pronta Já pode fritar Já pode fritar Mas a gente tem uma gelada Aqui já preparada Né? Sim, já temos uma pronta Olha aqui como é que ela fica Gente Depois que ela dá uma gelada Né? Parece que ela muda até um pouquinho de cor Né? É Pra você ver que a farinha Olha aqui Ela sugou Eu pedi Então agora aquela parte Que é muito boa Pelo menos pra mim Melhor Experimentar Vou ter o prazer de servir Olha aqui Ai que bom O detalhe Ela é servida assim Na mão Na mão mesmo Com esteleto Gente Tem um molhinho verde Ficou se serve também Vamos juntos aqui Ver como é que ficou Ó Eu pedi Daqui né? Muito bom Eu pedi Adorei Nossa Muito saboroso O mesmo Que carne deliciosa é essa? Macia Crocante Muito macia E ela Depois que foi Que ele fritou Ficou nessa crocância Talvez seja o empanamento O amido de milho Amido de milho Gente Não deixe de fazer em casa não Que eu sei que você vai adorar Faça Esmar Ferraz É a presença de Anápolis Aqui no programa De vez em quando Tudo bem? Tudo bem Hamilton Estou tranquilo E a gente tem sempre Aquele desafio né? Já falei isso aqui Uma canção Uma composição nova A cada vez que você Vê os frutos da terra É um incentivo Para continuar compondo É né? Você mantém esse desafio? Estou mantendo Estou mantendo ainda Hoje então você trouxe Uma música nova Trouxe uma moda nova Interessante Você fala de música nova Mas as músicas Que você já cantou aqui São várias Todas elas são muito boas Músicas de qualidade Bem Letras e músicas Bem trabalhadas né? Então O dia que quiser repetir Eu sei que o povo gosta De coisa boa Pode repetir Tranquilo Mas hoje você trouxe Uma música chamada A Sucena A Sucena Agora eu falei muito Deixa você falar um pouquinho Essa música A Sucena É uma música romântica Um shotzinho romântico Gostosa De se ouvir Tem uma pureza Na letra Essa coisa Do meu lado De compositor Que as vezes Eu gosto de trazer um pouco De sátira Na música né? Mas dessa vez Eu vim um pouco mais sério É mais uma declaração de amor É uma declaração de amor É pra alguma dessas morena Por aí do Goiás Pois é Vamos ver como é que ficou então A Sucena Vamos lá O tempo voa Quando a gente tá juntinho Se tá longe O tempo teima Em andar devagarinho Um grande amor Não se acaba Nem com o passar dos anos Nosso amor tem magia Se transforma em poesia Quando nós nos encontramos Quando a saudade aperta Bem lá no fundo do peito Vem logo no pensamento Uma doce lembrança Me dizer que não tem jeito De ficar longe de você Morena Longe desse teu olhar Minha pequena Longe do teu sorriso Do gosto do teu beijo Do teu cheiro A Sucena De ficar longe de você Morena Longe desse teu olhar Minha pequena Longe do teu sorriso Do gosto do teu beijo Do teu cheiro A Sucena Tempo voa Quando nós tamo juntinho Se tá longe O tempo teima Em andar devagarinho O tempo voa Quando a gente tá juntinho Se tá longe O tempo teima Em andar devagarinho Um grande amor Um grande amor Não se acaba Nem com o passar dos anos Nosso amor tem magia Se transforma em poesia Quando nós nos encontramos Quando a saudade Quando a saudade aperta Bem lá no fundo do peito Vem logo no pensamento Uma doce lembrança Me dizer que não tem jeito De ficar longe de você You can't go Longe desse teu olhar Minha pequena Longe do teu sorriso Do gosto do teu beijo Do teu cheiro A Sucena De ficar longe de você Morena Longe do teu olhar Minha pequena Longe do teu sorriso Do gosto do teu beijo Do teu cheiro A Sucena O tempo voa quando a gente tá juntinho Tá longe o tempo passa devagarinho O tempo voa juntinho Quando tá longe o tempo passa devagarinho Tem mar e passa devagarinho O tempo tem mar e passa devagarinho 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 Há alguns anos ela saiu do Recife, passou por São Paulo, Pará, Natal e hoje está em Goiânia. E mais particularmente aqui no Frutos da Terra. Recebo aqui pela primeira vez Raquel Rodolfo. Oi, tudo bom? Tudo bom, Raquel? É um prazer estar aqui, viu? Me fala um pouquinho da sua trajetória até chegar em Goiânia. A minha trajetória foi o seguinte, eu nasci em Recife, saí de lá com 3 anos de idade, aí depois eu fui para o interior de São Paulo, uma cidadezinha. Com 3 anos de idade, já mostra que você nasceu no Recife. É, pelo menos já sabe que eu nasci lá, né? 3 anos de idade. 3 anos de idade é alguma coisa. Aí eu fui morar no interior, Capão Bonito, interior de, depois de Sorocaba e Tapitininga, uma cidadezinha bem pequenininha. Eu morei lá, eu fui criada lá, graças a Deus, foi uma cidade maravilhosa. Aí eu fui para São Paulo, a capital. Cantava na igreja lá. Na igreja, né? Louvando os hinos assim antigos, né? Sei. Na igreja. E de lá, eu sempre tive esse sonho de cantar, ser cantora, desde... Eu digo que a gente nasce cantor, a gente não vira cantor. Goiânia foi uma intuição ou você teve uma percepção de que Goiânia é um bom lugar para você? Na verdade, a minha história com Goiânia já é um pouquinho antiga. Eu já vim em Goiânia uma vez, gravei o meu clipe da minha música Vou Me Apaixonar, em Pirinópolis. E, por forças maiores, eu acabei indo embora daqui e retornei. Eu tenho uma coisa muito forte, um laço com Goiânia, uma ligação. Eu sinto muito feliz aqui. Eu gosto. Parece que eu nasci aqui. Parece que eu sou Goiânia. Eu sou Goiânia de coração. E o que você canta para estrear aqui no Frutos da Terra? Então, eu vou cantar Boate Azul, que fez muito sucesso com o Bruno Marrone. É uma música linda, que é o hino do brasileiro, né? Do sertanejo. Eu gosto demais. Espero que você goste também. Antes de eu cantar essa música, eu vou apresentar a banda. Posso? Aciono. O Nicolas, é o do violão. O Cleito da Sanfona. O Alisson, carron. O Rocha no contrabaixo. Mas o mais bonito é o Bil Santana, na percurso. Aí, tá a moral. E aí, tá a moral. Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim mudar a dor Vim mudar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Que estava comigo Também fui embora Fecharam Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem seu rumo Se nem seu rumo Para onde vou Muito vagamente Nem lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E saí de que jeito Se nem seu rumo Para onde vou Muito vagamente Nem lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Raquel Rodolfo Você tem mais uma música Para a gente Tenho mais uma música Para vocês Que é uma música Maravilhosa Dia de visita Vou fazer um Um pedaço Para vocês aqui Lembra Minha moça de Franco Grande compositor Grande artista Que o Brasil tem Mas olha Passa aí seus contatos Gente Quero que vocês Me sigam No Instagram É Arroba Raquel Rodolfo Oficial Para me seguir lá também Raquel Rodolfo Oficial Vocês vão ver A agenda de show Meus trabalhos Minha carreira E o YouTube É Raquel Rodolfo Em breve Vou estar gravando Um DVDzinho acústico Com muita música autoral Muita música boa Quero voltar Aqui ao programa Fazer minhas músicas autorais Inclusive tem uma de trabalho Que é A Tô Sofrendo Da próxima vez Eu vou vir cantar ela Espero que vocês me sigam Manda recadinho lá E a gente vai estar Passando o telefone De contatos aqui De Goiânia Para vocês Que eu tô com contato De São Paulo Que é o WhatsApp Que é 119-7728-9744 Vocês chamam lá E a gente vai se comunicando E passando os contatos Aqui que a gente tá montando Tudo bem E tá aí O contato pra show também Quer te contratar Tá aí Aniversário O que vocês precisarem Cantar em velório Eu tô aí Tem que trabalhar Pagar o leitinho da criança Vamos então Dia de visita Minha vida nessa cela É olhar pela janela E esperar No domingo lá vem ela Caminhando sempre bela Me consolar Traz notícias da cidade Onde explica essa verdade Eu lhe perdi Foi um crime sem motivo Dois ou três aperitivos Eu tô aqui Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Tinha tudo que sonhava A morena se guardava Só para mim Tinha belos companheiros Com defeitos pra terceiros Mas não pra mim Todo sábado Cerveja, peixe frito na bandeja E aí fim Depois banho e barba feita Gravata, mãe e ajeita E ela enfim Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Na carteira Na carteira de qualquer Eu vi a foto da mulher Minha paixão Tinha data bem recente Falava de um beijo ardente Perdi a razão De repente uma cegueira Com ódio na peixeira Eu ataquei Ninguém mais me segurava O ciúme comandava E eu matei Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mas alguma esperança Vai me libertar Vai me libertar De repente escuto um grito Meu amor de olhar aflito Na multidão Foi caindo de joelhos Me olhou de olhos vermelhos É meu irmão Minha vida nessa cela É olhar pela janela E esperar A notícia da criança Que nasceu Duma esperança Me consolar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mais alguma esperança Vai me libertar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mais alguma esperança Vai me libertar Aqueles olhos verdes Me trouxeram pra cá Mais alguma esperança Vai me libertar Pra acabar com a incômoda barriga Tome água com caldo de limão Mas antes consulte seu médico Pra ver se tem contraindicação Deus te põe em virtude Cajuzinho Cajuzinho Quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais doce Que o araça dessa terra Manga, manga, manga Manga, manga, baixa, tuba, vacu, pari, gravata e atico Olha o tempo do piquinho Manga, manga, baixa, tuba, vacu, pari, gravata e atico Olha o tempo do piquinho Manga, manga, baixa, tuba, vacu, pari, gravata e atico Manga, manga, baixa, tuba, vacu, pari, gravata e atico